Votou a promoção, vai ter sorte assim com bichos. E agora você pode ganhar barras de ouro. Preencha o cupom com seu nome e endereço e complete a frase, vai ter sorte assim com... Enfim para a caixa postal 7786 São Paulo e concorra a 170 barras de ouro e muitos outros prêmios. Inclusive um no mini zerinho. Láquida, tá na boca da gente. Vai ter sorte assim com bichos. Vai ter sorte assim com bichos.